Semifinais da Copa da Itália contra a Lazio e quartas de finais da UEFA Champions League contra a Internacional de Milão. E esse então é o cronograma do episódio de hoje, hein? Uma semifinal contra a Lazio e uma quartas de finais aí de Champions League contra a Inter de Milão. Então se você gosta dessa série, eu já queria pedir encarecidamente aquele seu likezinho no começo do episódio porque ajuda demais na divulgação do vídeo, da série e do canal, beleza garotinho? Se for novo, seja muito bem-vindo, clica no botãozinho de meu bem ali embaixo, inscrever-se, se inscreve, ativa o sininho das notificações, lembrando vídeos novos todos os dias aqui no canal, às 10 horas da manhã, beleza? O mais importante é que vocês me sigam nas redes sociais, tranquilo? Elas estão passando aqui, ó, Instagram, Twitter e o Facebook e os links estão na descrição, que você fica a parte de tudo que rola com o canal. Tudo certo, rapaziada? Acho que eu já falei demais, bora lá pro episódio de hoje. Como vocês viram aí na introdução, rapaziada, semifinais da Copa da Itália, mas antes teremos o jogo contra o Empoli e aí teremos as quartas de finais da Champions League contra a Inter e depois, e antes, né, no meio desses jogos, a gente enfrenta o Perugia aqui pela 33ª rodada do Italiano. O primeiro jogo, então, é contra o Empoli, rapaziada, nós vamos lá com Ederson no gol, Delete, Rugani e Danilo e Alexandro, Rabi hoje tá de volante com o Bentancur e o Luffy armando, Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Douglas Costa é o trio de ataque. Tá tudo certo, então, bora lá pra cima do Empoli. Vamos lá, então, molecada, a bola tá rolando, o jogo tá valendo pra cima aí do Empoli. Valeu, Kane. Ó que bola, Luffy chegando na cara do gol, Luffy, fiz o passe pro Kane. Ele perdeu, mas ele fez. Não vai contar a assistência, mas o importante é que o gol saiu, né, rapaziada? Tá lá, Harry Kane, 1x0, Juventus. Que bolaça do Rabiô, no Luffy, cara a cara, o goleiro saiu e tomou! Vamos, que golaço, valeu, Luffy! Obrigado, Rabiô, que bola, irmãozinho, que bola, meu garoto, valeu! Vem, valeu, bolaça, Luffy. Tá na área, faz o passe, vai Ronaldo! Abraça o pai, Ronaldo! Eu sei que você é o papai Cris, mas abraça o pai aqui, que o pai é brabo. Que assistência! 3x0 só no primeiro tempo. Eu quero esse desempenho na Champions, hein? Vai acabar o jogo, rapaziada, fim de papo. E fora os gols, não teve lance no jogo. Então, fim de papo, 3x0, a gente vem. Resultado da 32ª rodada, o Milan ganhou e a Roma ganhou também. Então, a tabela segue da mesma maneira, hein? Show de bola. E agora são os dois jogos contra a Lazo, né, rapaziada? A Lazo de Gianluigi Buffon. O Regenerado tá ali no gol dos caras, hein? A gente vai com o Ederson pro gol nesse jogo. Delete, Keilin, Danili e o Firpo. O meio campo hoje tá com o Fabinho, o Bentancur e o Luffy. E o trio de ataque de bala, Cristiano Ronaldo e o Bernadette. Já que tá tudo certo, bora lá pra cima da Lazo. Lembrando, são dois jogos. Ida e Volta. Vamos lá, rapaziada. Bola rolando, jogo valendo. Pra cima da Lazo. Primeiro jogo é fora de casa. Eu acho que tem gol fora, então é importante a gente marcar. Vamos, Luffy. Vamos, Edibas. O cara deva muito rápido. Por menos o Edibas segurou a marcação. Luffy, parte pra cima. Vamos. Poupasse. É só fazer... Nossa, Bernadette. Até bati no microfone. Olha só, vem bola na área, hein? Savic. Ele bateu direto nas mãos do Ederson. De bola. Valeu, Dibala. Falta, juizão. Opa, foi falta. Daqui pode fazer o gol, mano. Vai, faz o gol. Dibala. Partiu Dibala. Aprende a bater. Falta, Savic. Ah, deu gol contra do Buffon. Aí é sacanagem, hein? Cadê o gol contra, velho? Ah, a bola não ia entrar, velho. Acho que a bola não ia entrar. Ela pegou na trave e na linha e ela ia sair, né? Tipo, ia pra fora do gol. E aí pegou nas costas do Buffon e entrou. Olha que bola no Correia. Bateu pra fora. Dibas. Valeu, que bola. Dibala. Colocou. Luffy. Nossa, limpei vários. Bati. É só fazer na mão do Buffon. Luffy. Opa, pênalti. Pênalti, juizão. Luffy. Faz o passe, Cris. Vira e bate. Buffon tá brabo. Valeu. Ó. Sem olhar. Sem olhar. Sem olhar. Fernandesce. De novo, você isolou na bola, irmão? Olha só. Imobile. Ele bateu pra fora. Quase empata. Ele ia empatar no último lance. Ainda bem que não foi, rapaziada. A gente vence então por 1x0, como vocês estão vendo ali embaixo no GC. Gol contra, né? Mas tudo bem. 1x0 é vitória. Pela outra semifinal, a Internacional venceu a Nápoles por 2x0. Vamos lá pro jogo de volta. Agora é na nossa casa. A gente tem tudo pra vencer, né, rapaziada? Ederson tá no gol. A gente vai com Chiellini, Bonucci, Thomas Tavares e o Alexandre na defesa. Pianic, Rabiot e Luffy. O trio já tá aqui hoje, Douglas Costa na esquerda. Bizarro, porque ele fica com 78. Harry Kane tá no ataque. Bernadeschi na ponta direita. Tudo certo? Bora lá buscar então essa classificação pra grande final. pra muito provavelmente enfrentar a Internacional, que a gente já enfrenta hoje ainda, pelas quartas e finais da Champions League. Vamos! Bola rolando, jogo valendo. Rapaz, pra cima da Lazio, hein? É vencer ou empatar, né? Porque o empate garante a gente na final da Supercopa... Na Super não, né? Da Copa da Itália. A bola que o Douglas Costa já manda. Pupá, já tem que dominar aqui. Segura a marcação, manda ali embaixo. Devolve aqui. Ó só, a bola. Luffy vai... Uh, pegou no bumbum. Ó. Luffy. Ó o passo. Kane, é só matar o jogo. Caraca, não é o Buffon, não. Acho que é o Mere no gol. O gol de cabeça vai sair agora, ó. Bola na área. Vamos, Luffy. De cabeça na mão. Não é o Mere, não. É o Stracocha. O Mere é da Nápoles. Foi mal. Luffy. Kane. Kane. Valeu, Kane. Que bola. Luffy bateu! E que golaço! Tá lá, rapaziada. 1 a 0. 2 a 0 no agregado. A gente abre o placar. Luffy, que pancada, hein? Jogada aí, ó. Luffy no Kane. Devolveu aí. A defesa abriu. Eu mandei. Não vai. Só fazer. É só fazer! Bernadesco, finalmente. Tinha que dar um passo pra ele fazer gol. Porque quem ele perdeu de gol hoje, brinca ali. Ele perdeu dois gols porque ele isolou a bola, né? Duas vezes. Vai tá lá. Bernadesco, 2 a 0 Juventus. Olha o Imobile. Ederson. Bericha. Olha a batida. Ederson voltou. Tira dali o decílio. É isso aí, rapaziada. Fim de papo. Luffy e Bernadesco fizeram os gols. E a Juventus está na final da Copa da Itália. Onde nós enfrentaremos a Internacional de Milão, que venceu a Nápoles, rapaziada. Então teremos aí Juventus e Inter na final da Copa da Itália. E olha aí, Juventus encara as quartas de finais. Vamos nessa. Porque o adversário é complicado, hein, rapaziada. Vamos lá então com o Ederson no gol, o Delete, Kielin, decílio e o Júnior Firpo, Matuidi, Rabiot e Luffy. E o trio de ataque hoje tá com o Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Douglas Costa. Tá tudo perfeito. Bora lá pra cima da Inter fora de casa. Bora lá, rapaziada. Bola rolando o jogo valendo. Pra cima da Inter de Milão pelas quartas de finais da Champions League, hein. Se eu não me engano com o Atlético, o Luffy chegou até a semifinal, né. A gente foi eliminado pelo Liverpool, foi pelo Bayern de Munique. Agora eu não lembro. Quem lembrar, deixa nos comentários. Mas acho que o Luffy nunca passou das semifinais, hein. Vamos tentar chegar aqui na semifinal e passar dela, hein. Gagliardino e Lukaku. Olha só, Rafael na trave! A Inter começa com tudo. Aqui o Douglas. Ah, não, não, não toca, Kane. Não toca. Isso! Tá lá e o gol da Juves. Fiquei com medo do Kane tocar pra mim, né, rapaziada. Mas não, ele fez o certo. É que eu pedi a bola pro Douglas, né. E aí eu ia cruzar na área, mas o Kane fez certinho. E agora é 1x0 Juventus. Aí mandei a bola pro Douglas pedindo de volta, só como eu já visto o Kane. E aí o Kane é matador, né. Olha que bola do Douglas. Costa no Luffy. Bateu! Randanovic! Que defesa! Mandei lá na área. Vai, Kane! Bolaço, mas não valeu. Rafael. Lautaro. Chute feio, Lautaro. Mais feio que você. Aqui, Douglas. Valeu que bola, Luffy. Na cara do gol. Fiz o passe na mão do Randanovic. Eu devia ter batido pro gol, velho. Perdi a oportunidade de ampliar. Mas tudo bem. Fim de papo por 1x0 com o gol do Harry Kane. A gente vence a Inter, hein, rapaziada. Agora a decisão é lá na nossa casa. Os outros... Nossa, mano. O Nisse meteu 4x0 no Arsenal. Caraca, a Barcelona ganhou da Lásio. O Manchester City e o Bayern de Munique empataram. O jogo agora é contra o Perugia, rapaziada. Último jogo aqui pelo Campeonato Italiano. A gente vai com o Ederson no gol. O Gani, Delic, Thomas Tavares, Alexandro, Fabinho, Rabiot e o Luffy, que upou pra 86. De bala, Cristiano Ronaldo e o Douglas Costa. O melhor trio possível aqui da Juventus. Bom, tudo certo? Bora lá pra cima do Perugia, hein, rapaziada. Tamo quase sendo campeão italiano já, hein. Vamos nessa. Bola rolando. O jogo valendo pra cima do Perugia, hein. Debaixo de chuva. Jogo perigoso aqui pra se lesionar. Ficar de fora aí do resto da temporada. Ó, já recuperamos a bola aqui, hein. Vamos pra cima, ó. Já começa como? Dando o passe ali no Cris. Ele já vai virar e ele vai fazer o... Ah, é pra fora. Aqui. Valeu. Ó, Luffy. Bateu! Pra fora. Paulo Fernandes. Olha a bola na área. Ederson. Ó, os caras chegando aí. Meu Deus do céu. Olha só. Na trave. Mano, a gente tomou o gol aqui pro Perugia e ia ser complicado, hein, mano. E pior que o jogo tá fogo. Valeu, Alec. Sandro. Luffy. Segurou a marcação. Fez o levantamento. Vamos de bola. Que defesa do goleiro, velho. Vamos de novo. Opa, ficou no chão. Luffy. Bola na área. De bola. Golação! De bola. É o doido da feira. E agora ele feio, mas feio bonito, rapaziada. Na primeira não foi. Na segunda foi linda demais. De bola. Isso é um monstro. É um monstro. Olha só. Cortei aqui a marcação. O maluco ficou. Aí eu cruzei. Ó, bola. Ó, de bola. Nossa senhora. Por outro ângulo aqui, ó. Nossa. Zagueirão ficou. Aí a bola é metida. Aí o de bala, ó. Nossa. Nossa, Luffy. Mandei. Vem cá. Nossa, devolveu. Pega. Não. De bala. A bola chegou. No Luffy. Vai sair da frente. Ah, mano. Ó o gol que o Luffy perde, velho. Bati certinho, cara. Certinho. Brincadeira um negócio desse, mas tudo bem. Fim de papo e a gente vence por 1x0 somente o Perugia. Resultados da 33ª rodada. A Roma finalmente perdeu e o Milan continua ganhando. Nem o Milan tá estourado, rapaziada. Porém, estão 10 pontos atrás da gente, né? O próximo e último jogo do episódio de hoje vai ser, então, contra a Inter de Milão, rapaziada. A gente vai aí, então, pro jogo contra os caras. Com o Ederson no gol. O Kielin, o Rugani, o Daniri, o Firpo, o Rabiot, o Bentancur e o Luffy. O trio de ataque hoje bem diferente, né? Pia, Kakene e Bernadette. Mas tudo bem. Não importa o trio. O importante é o time jogar e ganhar. Vamos lá pra cima deles, hein? Vamos lá, então. Bola tá rolando, mano. Tamo em casa, vencemos fora, rapaziada. A gente tem tudo pra se classificar pra semifinal, hein? E a semifinal vai ser surpreendente, né? Porque, aparentemente... Vem cá, Kene. Ah, o passe que os caras me dão, velho. Porque, aparentemente, o Nisse vai estar nessa semifinal, né? E olha só. Já chegando aqui. Luffy. Bravo. E eu espero que, se a gente passar, pegue o Nisse, né? Valeu, Kene. Luffy. Bateu! Que golaço, mano. Peguei na veia, rapaziada. Tá lá. Que passe do Kene. A deixadinha aí pra bomba do Luffy. Com a zero, hein? Dois agregados. É, meio caminhadado. A galera foi boa, hein, rapaziada? Olha só. Rabiou, Luffy. Aí eu mandei ali no Rabiou novamente. Rabiou no Kene. Olha a deixadinha. Nossa. E a pancada do Luffy. Monstra. Cruzamento. Cabeçada do Lukaku. Pra fora. Ó. Luffy. Cruza. Vamos. Faz de campo. O bravo falhou. O bravo falhou total nesse gol da Juve. Como é que pode uma comemoração? Bum, Fitch. Tá lá. Valeu, Bernadette. Belo gol, garoto. Olha só. Recebi aqui. Aí cortei a marcação e mandei. E olha aí. Ah, o bravo falhou, mano. Luffy. Manda de longe. Tô com confiança. O bravo tá falhando em tudo. Vai, Luffy. Cruza. Cabeceia que você faz. Ó, o bravo agora tá bravo. Opa. Luffy. Mano, aceita aí esse bravo. Que defesa, filha da... Ó, o bravo caiu ele mesmo. O colombiano bateu. Não, ele tocou. O Lukaku furou. Meu Deus. Não acredito, mano. A bola ainda é da Inter. Bola na área. Cabeçada. E o Godin fez. Rapaz, o Lukaku furou e ele recuperou. Cruzou na área e o Godin marcou. Boa, mas pra passar, a Inter teria que fazer... Se a Inter faz 3... É, teria que fazer 3x2. Luffy. Vem, Keane. Ô, Keane. Fominha. Eu tava livre, Keane. Poxa, a gente tá ganhando. Ó, o Baca aí de novo. Tentou o corte. Ele conseguiu. Olha a bola no Lukaku. E o Lukaku fez o gol da honra, basicamente, né? Porque o jogo vai até os 94. Estamos nos 94. Ele fez. Fica 2x2. Mas a gente venceu fora de casa por 1x0, né, Lukaku? Desculpa, meu amigo. Mas a Inter vai cair aqui. Esse jogo até que foi da hora. Foi bem equilibrado e tudo mais. Porém, acabou. E a Juve tá nas semifinais da Champions League, rapaziada. Bom, o Nisse se classificou, eliminou o Arsenal. O Barcelona passou, eliminou o Alasio. A gente eliminou a Inter e passou. E o Bayern de Munique eliminou o Manchester City. Bom, eu queria enfrentar o Nisse. Mas eu acho que do jeito que a gente é, vamos acabar pegando aí um Bayern de Munique. Mas antes de ver quem a gente enfrenta, vamos encerrar o episódio de hoje por aqui com o Papa Léguas, Luffy e Brunelli em 86 de overall. Foram 58 partidas disputadas pela Juventus. 6,5 de média por jogo. 29 gols anotados. E 45 assistências distribuídas, rapaziada. Aqui são as nossas habilidades. A segunda parte, o nosso estilo de jogo. Folha da evolução. Vamos conferir então, rapaziada. Nas eliminatórias, nós vamos enfrentar o Barcelona. Teremos Nisse, Bayern de Munique, Barcelona e Juventus. O primeiro jogo, então, é no Camp Nou. E então, por hoje é só, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, não esquece de dar aquele like, porque fortalece, ajuda demais na divulgação do vídeo, da série e do canal, tá? Então, não esquece. E claro, né, se for novo, seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Lembrando, vídeo novo todo dia, às 10 horas da manhã. O mais importante é que vocês me sigam nas redes sociais, beleza? Instagram, Twitter e Facebook, eles estão passando aqui. E os links estão todos aqui embaixo na descrição. Fechou? Rapaz, vou ficando por aqui. Vou falar até a próxima. Eu fui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho